Aqui o Tiago me mandou um e-mail pedindo indicação de alguns livros para o estudo do Direito. Como eu sei que eu tenho muitos alunos de estudo do Direito, eu vou dar aqui uma lista de livros, tá certo? Alguns deles, muitos deles estão traduzidos em português. Então, são livros clássicos, não são livros de atualização, são livros clássicos que todo mundo tem que ler. Então, primeiro aqui, Simone Guaia-Fabre, Guaia escreve-se G-O-Y-A-R-D-Fabre, F-A-B-R-E, que nem o namorado da Marta Suplicy. Simone Guaia-Fabre, espero que não seja aparente. Os princípios filosóficos do Direito Político Moderno, foi editado em português pela Livraria Martins Fontes. Da mesma autora, Simone Guaia-Fabre, Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São livros da mais alta qualidade, eu nem sei como foram publicados no Brasil. Para quem lê italiano, lê o livro do Idino Petrone, Idino sem H, italiano, I-G-I-N-O, Petrone, P-E-T-R-O-N-E, Filosofia del Diritto. Deve haver tradução em outras línguas. Quem lê italiano, prefiro o original, que é um escritor. O Petrone, além de ser um grande filósofo de direito, é um escritor maravilhoso. Outro autor italiano, Santi Romano, Santi, S-A-N-T-I, Romano, que é Romano mesmo, Princípio de Direito Constitucional Geral, foi publicado no Brasil pela Revista dos Tribunais de 1977. Deve ser acessível ainda a edição. Lições de Filosofia do Direito. Tradução portuguesa pela editora Armênio Amado de Coimbra. Aqui, Jorge Ripert, é Jorge com S em final. Ripert, R-I-P-E-R-T, Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno, livro essencial. Aqui, Chaim Perelman, o grande estudioso da retórica. Chaim, C-H-A-I-M Perelman, P-E-R-E-L-M-A-N. Lógica Jurídica, publicado em português pela Livraria Martins Fontes. E, finalmente, o grande clássico do Rudolf von Hering, Hering escreve-se, J-H-E-R-I-N-G. Lê-se Hering. A evolução do direito. Na verdade, o título, Trecht in Brecht, quer dizer, é o impulso do direito, na verdade, mas foi traduzido pela Livraria Progresso da Bahia, em 1956. Vocês talvez achem cedo. Quem achar, faz um monte de PDF e distribui para os amigos. Livraria Progresso da Bahia, 1956. Rudolf von Hering, A Evolução do Direito. Além do mais, coisas indispensáveis são a filosofia do direito do Miguel Reale e as lições, a introdução à ciência do direito, também do Miguel Reale, ando-vos editado pela Saraiva, em São Paulo. Então, fica aí, tem aí leituras para alguns meses. É aquilo que Aristóteles chamava síntese confusa. Eles veem vários dados, misturam num só, e não são capazes de distinguir. Olha, bicho, a estupidez medra e a bunda. É um negócio incrível, incrível, incrível. Eu fico cada vez mais impressionado. Eu já cheguei à conclusão que a burrice é uma força física. Força física invencível. Não adianta você chamar o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, o Van Damme. Não, o negócio puxa aqui numa parede, assim, de três metros de espessura. Não entra porra nenhuma, né? Então, Agora, para não dizer que tudo é merda na vida, A Vara Criminal de Joaçaba, isso aí é Santa Catarina, né? Santa Catarina, sob o comando do juiz Márcio Humberto Bragalha, começou um projeto Reeducação do Imaginário, que distribui obras clássicas aos detentos da comarca para leitura e interpretação. Depois vão ser testados, talvez se entenderem. E o primeiro livro que escolheu foi o Crime e Castigo de Dostoiévski. Escolha maravilhosa, porque este livro foi escrito precisamente para isso, para despertar a humanidade das pessoas empedernidas. A história é o seguinte, é um estudante, muito inteligente, muito gênio, que leu a biografia de Napoleão Bonaparte, ficou impressionado, e achou que ele também podia ser um Napoleão Bonaparte. Ele pensava assim, mas um sujeito gênio como eu, por que que eu serei julgado pelos mesmos critérios morais como que é julgado qualquer perrapado na rua, qualquer desses bunda mole que estão aí. Eu tenho direitos especiais. E ele chega à conclusão de que para financiar os estudos dele, ele precisa de um dinheiro, ele tem o direito de matar lá uma velhinha agiota que mora no prédio dele. Ele mata a velhinha. E... depois, com arrependimento inconsciente, ele não está consciente de que está arrependido. Quer dizer, é a voz do seu coração que fala por cima da voz dele. Isso é muito importante, porque tem um psiquiatra americano chamado Robert Langs, um gênio da psiquiatria, que ele descobriu isso aí. Ele diz, olha, a conduta das pessoas contém um discurso que às vezes não coincide com o discurso consciente delas. Elas estão dizendo uma coisa, pensando uma coisa, mas os seus atos... Tem uma outra lógica, e você pode interpretar essa outra lógica, e essa outra lógica vem diretamente do coração. É a verdade da vida que aparece. Não é isso? Então, inclusive, baseado, um discípulo do Robert Langs, chamado Andrew Hodges, tem feito vários exames da conduta do Obama. E ele mostra, olha, o Obama, a conduta dele por tal, 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 está dizendo, eu sou um falsário, eu estou culpando a presidência indevidamente. Depois eu roubei a eleição, e assim por diante. Depois eu comento isso. Mas, então, esse estudante, que se chama Raskolnikov, ele começa, inconscientemente, a soltar pistas para que a polícia o pegue. Quer dizer, no coração dele, ele sabe que ele transcendeu, que ele violou os limites divinos da conduta humana, e que ele precisa de algum castigo para reequilibrar. O coração dele sabe disso, ele não sabe. Então, ele vai dando dicas, e tem um investigador que está indo atrás, e ele mesmo dá todas as dicas, entrega para o investigador daquele negócio. se daí, evidentemente, ele vai preso, e, na prisão, ele se arrepende, e, tem uma moça, que ela é uma prostituta, mas é uma alma inocente, ela está nisso aí só porque precisa da grana, ela não, não tem nenhuma má intenção nas coisas, é uma alma pura, chamada Sônia, e no fim, o estudante, o Raskolnikov, se arrepende e se ajoelha diante da Sônia para que ela o perdoe pelo crime, quer dizer, a Sônia aí fica como a imagem de Nossa Senhora, evidentemente. Então, esse livro é de arrancar lágrimas de uma estátua, né, então, foi muitíssimo bem escolhido. Agora, o juiz Márcio Humberto Bragalha, ele declarou que ele teve ideia inspirada em umas aulas minhas, um detalhe que piedosamente o jornal O Globo omitiu para não escandalizar as alminhas dos seus gentis leitores. Então, olha aí, Márcio, estamos orgulhosos de você, viu, o que você está fazendo é uma coisa maravilhosa e vai funcionar, este livro funciona, eu só tenho um detalhe, eu acho que deram um mês para o detento ler, eu acho que se for preciso dê mais um mês para eles, porque eu acho que um mês é pouco para processar e para que o livro exerça a profundidade do seu impacto, que não é uma coisa superficial. Aí também é o seguinte, assim como na conduta do personagem você vê esses dois níveis, tem o nível consciente que aparece nas palavras, o nível inconsciente que transparece nos atos, também o efeito dessas leituras é em dois níveis, tem o nível consciente que é a impressão que o sujeito teve na hora que leu, mas tem um impacto mais profundo que às vezes leva uns tempos para aparecer, então se for preciso dê mais um mês para os camaradas e vão em frente e que Deus abençoe essa iniciativa. A vara criminal da comarca de Joaçaba, sob o comando do juiz de direito Márcio Humberto Bragaglia, realizou na manhã desta sexta-feira, 20 de novembro, no Salão do Júri da Comarca, o início dos trabalhos do projeto Reeducação do Imaginário, com palestra e entrega de exemplares de livros e dicionários aos apenados participantes do projeto, que consiste na leitura de obras clássicas do pensamento conservador, selecionadas pelo juízo, avaliação e concessão de remissão aos apenados aprovados. A filosofia educacional do professor Olavo de Carvalho, que entende que a forma adequada para formar e ajudar a formação da personalidade e do caráter das pessoas é pela leitura da literatura de imaginação, literatura clássica. Então a gente aplicou essa noção para desenvolver um projeto com os nossos presos no regime fechado e semiaberto do presídio regional de Joaçaba, visando oportunidades ter contato com grandes obras clássicas da literatura, precedidas sempre de uma palestra rápida, de uma conversa com eles sobre o assunto, para que eles possam utilizar o tempo que tem no presídio, além do trabalho que já exercem para obter remissão, que é o desconto de alguns dias dessa pena, também obterem uma diminuição da pena com base na leitura dessas obras e na compreensão delas. Sempre leituras do pensamento conservador, obras clássicas, realmente que estão há séculos, há décadas, instruindo a humanidade. E agora começamos com o Dr. Eves, uma obra muito importante chamada Crime e Castigo, que tem a ver com a condição exata que eles se encontram, essas pessoas presas. E vamos seguir lendo muitas obras importantes e avaliando os presos, se eles tiverem condições, se tiverem compreendidos, se tiverem se esforçados, pelo menos nesse sentido, eles vão ter reduções de dias de pena. Por exemplo, agora eles estão lendo Crime e Castigo e vão ter quatro dias a menos de pena se terminar esse livro de 500 folhas. É um livro, além de ser um livro muito importante em termos de conteúdo, também é um livro robusto em termos da sua leitura. Liremos Shakespeare, Milton, Dickens e outros grandes autores da humanidade, sempre com o objetivo de melhorar a formação do caráter, da personalidade e trazer experiências humanas que façam o pessoal refletir e sair um pouco melhor. Doutor, um projeto inovador no Estado, pioneiro, como vai ser a avaliação? A avaliação se dará por entrevista do juiz e de sua equipe individual com os detentos que participam do projeto. Na vara criminal de oçava nós estamos com o nosso trabalho de um dia, então nós temos, além do tempo dedicado aos processos, nós temos um tempo que seria possível dedicar a conversar com os detentos para ver realmente se está havendo individualmente uma melhor, uma progressão no cumprimento da pena para que nós possamos devolver, cumprindo a nossa missão constitucional na justiça criminal, devolver o pessoal e a comunidade com condições melhores de poderes entrar. Doutor, viu-se também que nenhuma mulher está participando, já que o nosso presídio aqui tem presidiária. Pois é, nós estranhamos até o fato, mas a nossa ala é feminina pequena no presídio e a maioria delas ocupam trabalhos externos ou as que estão no regime fechado em condição poucas e não se inscreveram, o programa é voluntário, então o programa depende da vontade do preso. Nós convidamos todos que participam no regime fechado e semiaberto e nós lamentavelmente não tivemos nessa primeira etapa inscrições do sexo feminino. Talvez porque tenham ficado constrangidos pelo pequeno número de mulheres participantes imagino. Mas eu vou ter uma conversa especialmente na ala feminina na minha próxima visita semana que vem reexplicando a existência do projeto e convidando novamente e tenho certeza que logo teremos aderência também de senhoras às leituras. Doutor Márcio, qual é a sua expectativa do projeto? Sempre quando planeja algo, espera que se concretize seu objetivo final que, como eu disse, tem para a justiça criminal e para a comunidade o objetivo de aprimorar o caráter dessas pessoas, fazer refletir um pouco sobre as razões pelas quais estão presos e mesmo sobre a vida, por isso são obras sempre selecionadas que tenham esse elemento da melhor do caráter, da reflexão pessoal, da responsabilidade pessoal, da consciência, da imortalidade da alma humana, de matérias que digam respeito efetivamente ao incremento da personalidade e a melhor do caráter. Então, nós pensamos que o objetivo final é esse. Para os presos o objetivo final é esse, mais a diminuição do tempo de pena. por exemplo, para a primeira obra eles vão ter quatro dias a menos na sua pena se lerem e aproveitarem as 500 páginas de crime e castigos dos testes. Declaradamente inspirado nas lições de educação do filósofo Olavo de Carvalho, que o magistrado classificou como o maior pensador brasileiro vivo e em atividade, o projeto instituído por Portaria do Juízo visa a reeducação do imaginário dos apenados pela leitura de obras que apresentam experiências humanas sobre a responsabilidade pessoal, a percepção da imortalidade da alma, a superação das situações difíceis pela busca de um sentido na vida, os valores morais e religiosos tradicionais e a redenção pelo arrependimento sincero e pela melhora progressiva da personalidade que a educação pela leitura dos clássicos auxilia. Para nós, o Conselho da Comunidade, que representamos a comunidade, sentimos satisfeitos porque esse pessoal que está ingressando em torno de 25 detentos vai ter uma oportunidade diferente daqueles que estão hoje participando presos. Então, a grande vantagem desse projeto, que é a inovadora no Estado, é adquirir a cultura através da leitura. E a gente sabe que a leitura para todos nós é muito importante. E eles também vão ter outra vantagem que é a remissão da pena. E essa remissão da pena para eles que têm essa através da leitura vão poder estar participando na sociedade, reintroduzindo a sociedade de forma mais, vamos dizer assim, importante para eles no sentido de que a cultura que eles vão adquirir o conhecimento através da leitura vai proporcionar a eles um ingresso melhor ainda na comunidade. Então, para nós, uma grande satisfação de Conselho estar participando desse projeto juntamente com a vara criminal porque é um projeto que vai, inclusive, beneficiar a sociedade porque esses detentos a serem reintroduzidos na sociedade vão estar em melhor formação e conhecimento também e para eles vai melhorar a vida dele também. Os livros são adquiridos em edições de bolso diretamente com verbas de transação penal pelos próprios beneficiários destinadas ao Conselho da Comunidade que juntamente com o Presídio Regional de Joaçaba participa do projeto encabeçado pela vara criminal ou seja, os pequenos infratores ao realizarem os acordos com o Ministério Público custeiam a redução dos que cometeram crimes mais graves. na verdade trata-se de um projeto excelente aos olhos da administração regional tendo em vista que vai trazer conhecimento aos detentos vai estar trazendo cultura o detento vai estar ocupando tempo vai estar aprendendo algo para levar para a vida quando ele sair de lá além de manter ocupar o tempo manter o detento mais calmo dentro da própria do próprio Presídio E essa redução de pena quatro dias ao mês é significante? Pro detento é muito significante porque na verdade ele vai ter a redução de pena por trabalho que ela vai chegar a dar de seis a sete dias por mês mais a remissão da leitura isso quer dizer que serão dez dias ao mês um mês tem trinta dias quer dizer que um terço da pena total dele se ele tiver durante todo o tempo de pena dele vai ser remida então vai cumprir apenas dois terços da pena a qual ele foi condenado ao final após ouvirem um comentário do juiz sobre por que se deve ler crime e castigo todos receberam cópias da referida obra acompanhadas de dicionário de bolso as avaliações ocorrerão em trinta dias e o projeto da justiça criminal conta com o apoio e a participação do Ministério Público de Santa Catarina